Salve salve rapaziada vídeo novo começando então já deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho rapaziada para estar recebendo todas as notificações de vídeo mano e me segue no Instagram rapaziada tá aparecendo aí na tela mano seguinte rapa tô aqui no fundinho de casa hoje foguetinho Tigerzão já tá quase para ir embora rapa o cara tá lá vendo se vai conseguir comprar mesmo mas com certeza que vai entendeu ela já vai estar aí nessa semana se fala ela tá indo embora rapa e vai ver a moto nova demorou esperando o Kaique rapaziada que não vai encostar lá na loja do DS que eu vou ver meu jeton deve ser esse louco ali ó passou ali vou ver o jetal com os probleminha lá levei lá pudesse dar uma olhadinha por isso que eu não tô com ele aqui para esses últimos dias mano bora infeliz tá pegando a startinha rapa tô dando uma andada com ela mano e aí olha o Danilo aí ó olha o Danilo ele chegou em mim hoje falou parço cansei de usar cueca tô usando calcinha vai para lá eu vou levar não né vou comprar a frente rapa trocar já vamos trocar esse pedal de freio também mano que ele tá dando para dar uns grausão né Danilo tá mal nossa quem tá ali vixa seus parentes vou parar para o sinal para o sinal calma aí senhor calma aí mano logo cedo tio olha o Danilo vai borrar a calcinha agora vai vai para a grade ali todo mundo vai aí rapa mano não é nem para sair de casa mas é a pressão aqui senhor caiu a pressão calma aí calma aí olha o Kaique dando trabalho no enquadro aqui vamos pra cabeça todo mundo aí abordagem de rotina é todo mundo certo aí tudo certo tá legal aí a camiseta aí nada não tudo certo relaxa os dedos aí alguém já foi preso nunca vou dar uma apertada nos ovo aqui para ver que o rapaz vai com calma aí senhor tudo certo aí a as botas aí tá a outra ali é nova ali tá abrima essas pernas aí abrima essas pernas aí tio calma aí senhor vamos aí trabalha vai rapaz é o seguinte você é o dono dessa moto vermelha aqui eu sou é deixa eu tirar o capacete aqui vai virar para a grade vermelho vai jo é que é o seguinte virou para a grade a gente recebeu umas denúncia aí que tem um pessoal roubando roubando um pessoal nessa avenida aqui e a moto é igualzinha sua na verdade é de rotina só para saber mesmo não tranquilo não é nós não tem nada de ver o carro ali tudo certo é a moto mesmo tudo certo é nova tirei essa semana por isso tá sem placa aí dá uma olhadinha dá uma olhadinha a nota dela aí vem tudo aqui pega lá se tiver nota lá conferir mesmo é louco vitinho dá até canseira velho toda vez não arruma nada esse cara rapaz rapaz o jovem a gente tá tratando vocês com o maior respeito poderia tratar a gente mesmo rapaz rapaz você vai arrastar nós 59 eu tô aqui fazendo meu trabalho tá não criamos pânico calma rapaz rapaz não vai tomar um pau por causa desse cara aí vai cair aqui ó ok tá aí opa é minha em 12.000 de mundo tem que ser jogado tem nada pode vir para cá pode ir embora aí tá tudo certo aí não sei se eu sabia que pode ir embora pode ir certinho vamos embora aí falou senhor bom trabalho aí obrigado boa tarde rapaz Danila abaixar a mão aí doido mal saímos já como o Danila arrasta hein já os cara tá suado aí ele vem e inventa mas é isso fosse uma moto roubada algum bagulho os cara tinha levado mano né é lógico mas é isso vamos gostar agora ali ano mano aí rapa encostar os cara mano nossa aterrorizando ai 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 vira aqui vira aqui 59 dias mostrando o dedo para os caras rapaz nossa brancos e agora hein rapaz ele disse que é confortável usar calcinha né mod você é louco deve ser não hein Danila aí parça hein aham hein parça credo mano ô para que você se der aí ó gane no que tá falando aqui já cara aí ô putão cadê será que o desce tá aí almoçando será não sei se ele moçou já lá vamos moçar a clã aí ó rapaz e aí ó rapaz dá uma atenção rapaz aí mas é a bota aí desce nossa bagulho tá pelo hein rapaz ó acabou com ela aí eu tô comendo ó minha moto aí mano ó tem um cara que falou que não gostava de xj mano você conhece é quem foi que falou isso aí eu vou ali comprar um bagulho para lá eu não vou falar nada para esse cara viagem tá só comer né não é mano arrumou as partes elétricas aqui mano tava eu bebendo a comida vamos ver se tá bom mano a chave em quinoa hein o chip site mano pra que que eu vou deixar o chave no contato mano opa o cdx aí ó seus parceiros olha aqui ela ó quem é o intruder aí dentro olha quem é então aí intruder aí rapa tá zero de novo mata bunda mole caiu a pressão ó o guidão de chifre isso aqui é chave né rapaz eu vou encostar rapaz vamos aí vai lá eu vou tá pausando o vídeo aqui rapa olha aí rapaz a intensidade que a noite tá aqui ó ok chega aí chega aí calma aí pega meu carro aqui rapaz lá para ser rarado de grau um áudio ao trabucu que eu encontrei dentro da bolsa do meu pai Cadê? Eita, pô. Basta aí, louco. Vamos lá, Danilo. Você é louco, é? Aê, Danilo. Trava um cãe, Danilo. Aê, Danilo. Roda ralada, opinião. Pega a moto, pega a moto, pega a moto. Tá gravado. Aí, rapa. Tô indo embora agora, mano. O Guedes tava fechando ali já. Tá tarde, mano. Tá pô, outra escola. Nossa, logo bateram. Rapaz. Tá encostando em casa agora, rapa. Sozinho eu tô, mano. Mano, o Jetta vai ficar lá porque eu preciso de alguém que vai comigo e traz, entendeu? Chave e atura, mano. Mais outra, é? Vou andar só de boa. Vou atrapassar não, mano. Mano, impossível que eu tô mal, tem quadro, mano. Ah. Oxê. Vamos parar aqui, né, mano. Não dá pra furar. Aí, abriu. Vambora. Nossa. Os caras lá da escola tá bom, hein. Os caras tão dando sinal pra eu parar, é? Parou, parou aí. Desce aí, desce aí, vagabundo. Parou e costa. Nossa. Aí, mais um. Pode tacar a parede lá. Fala, senhor. Tá suave? Vou na cabeça aí. Aí. Posso estar revistando o senhor aqui? Pode. Cabelo ou não? Não, tá suave. Acabei de tomar um enquadro ali já, senhor. Tá de boa. Faça sua habilitação no documento da moto, hein, por favor. Toma aí. Nossa, os caras bateu ali. FG. Ô, louco. Nossa, o gordão. Que relíquio, mano. Passa. Tá porra, olha o carro. Checa aí, Steve. Checa aí. Olha o carro, rapa. Mas, senhor polícia. Conheciência aqui, rapidinho, senhor polícia. Deixa eu lhe perguntar. É... Eu vou te falar o que te falar. Onde é que eu encontro uma... Um banco mais próximo aqui pra mim, senhor polícia? Eu não sei não. Tô no meio da abordagem aqui. Eu não posso te responder agora. Tá suave aí ou tá embaçado. Olha o Nutt, acabou de passar. Pra ouvir o noise. Não dá pra responder agora. Valeu, senhor. Tá de boa? Essa moto sem placa aqui, cidadão. É que é nova, senhor. Acabei de tirar ela. Olha o que? Uns quatro dias que eu tirei. Aí o Detranhão tava meio embaçando pra emplacar. Lá não tá abrindo? Certo, certo. Pode tá liberado aí pra não causar trânsito aqui, entendeu? Tranquilo, senhor. Valeu, boa trabalho aí pra vocês. Valeu pra você também. Tô montando aí. Cê é louco, rapa. Mano, vou tá finalizando o videozão por aqui. Nem vou encostar, rapa. Deixar aqui. Esse cara vai sair. Mas é isso, mano. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like, mano. Se inscreve no canal. E passa no canal dos moleques que ajudou no vídeo aí, mano. Dá um salve aí, rapa. Mas é isso, mano. Valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, rapa. Salve. Salve aí. Tchau, tchau.